Autoriza o árbitro, saída para o Atlético Tá curioso pra ver como é que o Alisson responde Depois de dois meses ele bate a bola pra dentro da frente Chega o Atlético, abertura pra Wellington Rato Arrumou de canhota, disparou Bola pra fora Conclusão de Wellington Rato Alisson, os dois próximos Alisson abriu, bateu no meio do gol Na medida em que espera o Grêmio, o PVC Pode se complicar, se desgastar Vacilou Juan Robertson invadiu a área, Juan Entregou pra Pinares, arrumou o Ferreira Pra fora Bateu consciente, bateu de primeira Lucas Silva, puxou Pernas esquerda, Lucas Wanderson, liberdade pro cruzamento Pé direito nela, levantou, ficou Gio GOOOOOOOL No fundo, Chico pintou o passe Vanderlei, vem pra divina A cada três dias Rola a bola, vamos então pro segundo Rato Wellington Rato, puxou pra perna direita Ele cruzou Gol 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 Olha ele Atlético Pinares Deu uma cavadinha Churim E o árbitro tá pitando, invalidando o gol. Não vale o gol de Diego Tchurin, tá sinalizando aí o bandeira. Felipe Alain de Oliveira invalida o gol de Diego Tchurin. Faz os jogadores então, aí sim, comemorarem pro torcedor do Grêmio. Pinta o cruzamento embaixo, Chico pra Wanderlei. Vem fazer a defesa.